Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Fala aí, Datão. Tranquilidade, velho. Tranquilo. E você? Tranquilo. E também estamos aqui com o Gui Karechedi. Fala aí, Gui. E aí? Temos aqui também o Snake, língua de cobra, namorador. Fala aí, galera. Tranquilo. Esse chupeta vai ficar falando aí na caos aí. Porque ele não tem o quê? Ele não tem o quê? O Playstation 4. Quando ele comprou o Play 4 dele, em quanto, Michael? 1.500 e quanto? 2.070? É. Lembrando, galera, que é a terceira vez que eu estou tentando gravar esse mata-mata aqui, velho. Aí você vai falar, mas por quê, Datão? Porque simplesmente o meu HD, por duas vezes, acabou. Que estava com pouco espaço. E aí o Michael se propôs, como ele é tão lindo assim, de jogar comigo e gravar de novo. Cadê o cara? Mas eu estava... Inverteu, inverteu, inverteu. Inverteu, 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 hein? Eu estou aqui, eu estou aqui. Aqui, aqui, nasceu um cara aqui. Toma. Toma. Cadê, cadê? Inverteu, inverteu. Inverteu, inverteu. Eu acho que eu estou com o capacete, velho. Acho que eu estou com o capacete agora. Vai, vai, vai. Ó, tem um cara aí, tem um cara nas costas de vocês aí. Onde você estava cheio? Onde você estava cheio? Onde você estava cheio? Onde você estava cheio? Vamos lá, vamos lá. Fodiu. Eita, porra. Vai inverter essa porra. Mano, esse Coringa aqui não morre, cara. Já invertiu, já invertiu. Ele não morre, velho. Ele tem a asa do diabo debaixo do suvaco. Eu estou vendo, ele nasceu de novo. As costas aí, pô. Já pegaram o pozinho da raviola ali, hein? Já pegaram o pozinho da raviola ali, pô. Já pegaram o pozinho da raviola ali, pô. 9 e 6, 9 e 6. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, time. Vamos lá, que o bagulho aqui é primeira pessoa. É frenético. Vai se fuder. O Dato sai correndo, cara. Ele mata. O cara aí, o cara aí, ó. Esse Coringa, velho. Esse Coringa parece que está usando a Terracca. Sai, sai, sai. Mano, esse personagem do Joker aí, quem criou, ficou muito louco, né, velho? O bagulho? Vai, vai. Vai, pega ele, pega ele. Toma, trouxa. Morre, 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 morre. Já estou morto. Como você fala atrás depois que eu estou morto? Tem um cara aí, tem um cara aqui. Pera aí. Você vai virar zumbi para catar o cara agora. Os caras só roubam daqui. O cara aqui, velho. Vai que o bagulho está aí no... Tem um cara aí no fundo aí, ó. Boa, pegamos o jaguço ali. Tem um cara aqui. Olha o cara aqui, ó. Pega ele. Ele está nascendo aí. Pega ele. Aí, porra, me salvaram. Agora flipou o respawn, hein? O maluco me salvou, ele que está jogando com ele. Eu e o Coringa atirando ao mesmo tempo e eu morro primeiro, velho. Não dá. Ah, velho, caralho. Esse Coringa aí não morre não, Chegidi. Meu Deus, mano. Só tiro na cabeça, velho. Olha aqui, caralho. Mata na coronhada, caralho. Pega o cara aí, Dato. Matei ele, matei ele. Mas o cara estava dando tiro, fazer o quê? No pulmão. E o cara não morreu com um oito tiro no pulmão. O Coringa não morre. Olha o Coringa ali. O Coringa está pegando todo mundo sozinho, velho. Olha lá, olha lá. Olha isso. Ele não morre, velho. Agora eu morri. Morrei. Morrei. O Maiko morreu ele. Morrei. Morrei. Tem muita coisa pra falar, mano. Dependendo da distância. Por isso que o cara não está morrendo. A bala não dá dano, mano. Nossa, eu peguei. Não, velho, não, mano. A gente estava com o ladeiro. Eu vi, eu vi. Eu estava ali também. Tirei, velho. Os três atirando no cara. Vamos lá que nós estamos aniquilando os caras. 24 barra sim, barra. Nossa, velho. Virou respawn, virou respawn. Virou respawn, virou respawn. Cuidado aí. O cara não morre, velho. Meu Deus, tá ridículo. Esse maluco aí está foda, né? Esse cara não morre, velho. Não morre, velho. É. Porra, mano. Já tinha matado o cara, nem viu. Tinha dado um tiro no cara, nem apareceu. Aqueles 25 centavos ali. Nossa. Vamos lá, galera. Vamos lá. 27 e 20, 27 e 20. Eu ganho freneticamente aqui com o meu parceiro Michael Coddy do canal Michael Coddy. Tem dois. Tem dois. Não vai. Tem dois, gente. Pegamos, pegamos, pegamos. Vai que ele está recarregando. Vai que ele está recarregando. Agora é hora. Beleza, beleza. Peguei. Ele vai rolar. Ele nasceu nas costas, nasceu nas costas. Peguei, peguei, peguei. Peguei, peguei o das costas. Vamos lá. Presta atenção aí, time. Presta atenção no mapa. Mais um, mais um. Peguei. Vamos lá, vamos lá. Você é um lixo, né? Mas você é um lixo. Ah, é. Nas duas que você não gravou, né? É, ruim e eu fiquei positivo em todas. Calma, calma, calma. Olha lá. Nas costas, nas costas. Nasceu cara no corredor das costas. Corredor das costas. Vamos lá, vamos lá, time. Ah. Tem um nas costas aí. Cuidado aí, tem um nas costas aí. Continua, tem um nas costas aí. Aqui, ele nasceu aqui no meio, ó. Vixe, o Boggy tá f... Ele não morre, velho. Meu Deus, mano. O cara, ó. Cê viu, mano? O cara mirou na minha cabeça. Eu tô sem o capacete. Tomei uma na jaca. Eu dei quatro tiros na silêncio dele, velho. Deixa eu botar, velho. Eu tô com essa porra já, velho. Não adianta. Adianta sim, gente. Ou se você não tiver certeza... Não, velho. Eles não morrem. Eles não morrem, velho. Não, eu tô ligando. Morre, maldinho. O cara não morre, velho. O cara tá com o capacete de moto ali. Tá me matando mais do quê? A foto é ruim, fica um negócio na sua tela, velho. Atrapalha. Vixe, o cara me matou através da parede ali, mano. Tô jogando na raca. Vai, vai. Falta 37 segundos. Nós estamos com a diferença de 11 kills aí. Muito louco. Se você casa... Se você tiver no meu canal, eu vendo esse vídeo no nosso canal. Vamos finalizar. Não esquece de dar uma entradinha aí na descrição, que o canal do cara vai estar lá. Ah, velho. Que cara chato. Pegamos. Aí pega, pega ele. Morre, maldinho. Vai acabar. Vamos lá, vamos lá. Morre, morre, morre. Morre, morre. Nossa senhora. Pela terceira vez, quarta vez. Não me lembro mais. Meu amor, eu te amo. Peguei, peguei, velho. Minha namorada. Tudo isso pra não perder o pipitinho aí, mano. Caralho. O Dato vai falar que não gravou. Gravou, gravou, gravou. Uh! Vai, vai, vai. Zenta a bola, zenta a bola, zenta a bola. Zenta a bola, vai acabar. Acabou. Acabou, moleque. Valeu, galera. Valeu, Michael. O jogador mais valioso foi o Dato, velho. Olha aí. Lógico, eu sou o melhor. Sempre fui, caralho. É nóis, galera. Valeu, Michael Kod pela presença, meu querido. Valeu, Dato. Valeu, Shedid. Valeu. Valeu, Snake, namorador. Valeu, amor. Te amo. Então é isso, galera. Desde já, muito obrigado a todos. Fiquem com Deus até o próximo vídeo. Um forte abraço. Um beijo nessas suas bundas gostosas e gordas. Dá seu tchau aí, Michael. Tchau, galera. Um abraço e... Falou! Fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.